Já tive mulheres de todas as cores De vagas idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, querente, solteira, feliz Já tive donzela e até meritriz Mulher cabeça desequilibrada Mulher confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei para mim Já tive mulheres de todas as cores De todas as imagens de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, querente, solteira, feliz Já tive donzela e até meritriz Mulher cabeça desequilibrada Mulher confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei para mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei para mim Você é o sol da minha vida, a minha família Mas nem de a ideia Eu sei o sol, que acabe, você é verdade E aí